A eleição para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, acontece nesse domingo. E segundo o ex-ministro das Relações Exteriores e integrante do Grupo de Transição, Celso Amorim, Lula não vai vetar nem apoiar o candidato brasileiro Elon Goldfein, que foi indicado pelo governo de Jair Bolsonaro, foi indicado por Paulo Guedes, o ministro da Economia, para representar o Brasil nessa eleição. O ex-presidente do Banco Central disputa o cargo com outras quatro pessoas e foi indicado pelo atual governo. A analista Raquel Landim conversou com o ex-ministro e tem os detalhes dessa votação, mas principalmente dessa que parece ser uma nova posição do governo de transição, Raquel. Porque a gente lembra, Guido Mantega chegou a ligar para os representantes de Estados Unidos e outros países falando vamos adiar essa eleição, não vamos, eu não lembro, não sei os termos que ele usou, mas Elon Goldfein talvez não seja um bom nome. Essa era a mensagem. O ex-ministro Guido Mantega, ele tinha ligado para representantes de países da América Latina e tinha enviado um e-mail para Janet Yellen, a secretária do Tesouro Americano. Nós trouxemos essa informação aqui no Prime Time pedindo para adiar a eleição para que o presidente eleito Lula pudesse indicar o nome. Teve uma repercussão bastante negativa. A eleição é neste domingo. Hoje eu conversei com o ex-ministro Celso Amorim, que está fazendo parte do grupo de transição, e ele me disse que a postura de Lula nesta eleição é nem veta, nem apoia. O que ele falou é o seguinte, olha, o Lula não está, não assumiu, ele não está na posição de assumir uma candidatura neste momento. Existe um governo hoje que está no comando do país e cabe a esse governo a indicação do candidato. Lembrando, Márcio, que o Willem Gonçalves, presidente do Banco Central, ele não é um bolsonarista. Guedes teve, inclusive, superar diferenças pessoais para colocar um nome dele. Dentro do Partido dos Trabalhadores, a resistência que existia ao nome do Willem é muito por conta da posição monetarista dele, do desenvolvimentismo e também de que se ele não vencer a eleição para a presidência, abre-se uma vaga na diretoria, que tradicionalmente é do Brasil, e aí o PT pode indicar um representante. Lá em Washington, liguei para pessoas que estão acompanhando de perto a eleição, esse posicionamento do Brasil é visto como um apoio velado, embora o ministro Celso Amorim, repito, descarta isso. Mas lá é visto como um apoio velado porque diante dessa polarização tão grande entre Lula e Bolsonaro, e nos Estados Unidos, que é muito claro para eles, porque tem isso de Biden e Trump, na visão deles não tem como o Lula apoiar um candidato de Bolsonaro. Até me fizeram a comparação dentro do Tesouro Americano, é como é que o Biden vai apoiar um candidato do Trump. Não tem condição. Então, eles entendem isso como um apoio velado, talvez isso de novo aumentem as chances do Willem ser eleito no domingo. E ainda mais que do próprio grupo de transição saiu a pessoa que fez as críticas e pediu uma ordem amenda à eleição, o próprio ex-ministro Guido Mantega. Eu acho que isso entra em todo esse contexto que nós estamos discutindo, né? A saída do ex-ministro Guido Mantega, o posicionamento do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o próprio Lula, que fez hoje um discurso, sim, um pouco mais ameno. Thaís, você também tem informações sobre essa disputa no BID, que vai acontecer no próximo domingo, e temos o ex-presidente do Banco Central, Willem Goldfine, como um dos candidatos representando o Brasil. Sim, muito na linha que a Raquel já trouxe, mas desde a carta de Guido Mantega, muita gente começou a atuar. Muita gente próxima ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e muita gente não tão próxima, enviando uma série de recados, dizendo que, sim, faria gosto pela eleição de Ila. E, conversando com pessoas bastante próximas ali do presidente eleito, Lula, desde ontem, me falaram que, de fato, essa saída de Guido tem uma sinalização importante, e conversando também com pessoas que estão acompanhando o processo lá nos Estados Unidos, há um clima de que é possível, de que Ilan tem muita chance de ser eleito no domingo, Márcio. E, pela primeira vez assim, o Brasil ocuparia a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Muito obrigado, Thaís.